Para você que procura um medidor de potência, a Rotor oferece para você três opções de medidor. Empower é uma versão alimentada por uma pilha, Bluetooth e ANT. A partir do lado esquerdo, ele faz toda a ferição da potência e o módulo de medição dentro do eixo. Turing Power, que mede separadas as pernas, também tem Bluetooth e ANT e é alimentado por uma bateria recarregável. Também o módulo de medição é dentro do eixo. E agora o lançamento Inspider. O Inspider, o módulo de medição, é diretamente no Inspider. No caso, você tem que escolher um dos pés de velas da Rotor, encaixar no eixo, também é bateria recarregável, Bluetooth e ANT e mede separadas as pernas. Quer ser um revendedor da Rotor? A Labice é o distribuidor oficial no Brasil.